O 38º Congresso do Sindicato Nacional dos Docentes de Ensino Superior, o Congresso do Andes-SN, realizado entre 28 e 3 de fevereiro, 28 de janeiro e 3 de fevereiro, em Belém do Pará, tomou uma decisão muito importante que estava sendo muito aguardada há algum tempo pelas bases do nosso sindicato. O Congresso decidiu que o Andes-Sindicato Nacional passará a integrar os comitês pela liberdade do Lula e pela democracia ali onde eles existirem. É uma decisão muito importante, não apenas porque culmina um processo bastante longo de debates dentro do sindicato, um processo no qual o nosso sindicato acabou se atrasando na intervenção nessa questão tão importante da situação política, mas também porque ele se dá no momento em que novos ataques se preparam contra a classe trabalhadora. Eu queria explicar aqui aos que nos assistem que o problema da luta pela liberdade do Lula, a campanha Lula livre, ela tem um sentido bastante amplo e profundo. Em primeiro lugar, porque diz respeito à luta pela democracia no país. A prisão de Lula, nas condições em que ela se realizou, as duas condenações a que ele foi submetido, a uma agora recentemente, ao arrepio da lei, ao arrepio das provas, ao arrepio das garantias jurídicas individuais, representam, simbolizam o grave ataque que a liberdade democrática, que os direitos democráticos duramente conquistados ao longo de décadas pela classe trabalhadora vive nesse momento em nosso país. Então, a luta pela liberdade de Lula é uma parte integrante, talvez a parte mais importante nesse momento, a ponta da luta de lança do combate em defesa da democracia no nosso país. Mas existe um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar. Ao mesmo tempo que ataca a democracia, as instituições atuais, recrudescendo agora no governo Bolsonaro, tentam arrancar os nossos direitos, tentam destruir direitos que a classe trabalhadora conquistou ao longo de décadas de luta. Hoje, particularmente, está sob risco a Previdência Pública, que deverá, se não houver resistência, se nós não derrotarmos o governo Bolsonaro, deverá ser transformada em um plano bancário de capitalização. Para aplicar esse programa, é necessário destruir a democracia. Para aplicar esse programa, é preciso acabar com as organizações que podem resistir a esse programa de destruição dos direitos. Nesse sentido, é necessário manter Lula preso. Lula na rua. Lula livre nesse momento para o governo Bolsonaro significa um elemento de confluência, um elemento de congregação, um elemento de unidade da classe trabalhadora que permitiria derrotar a reforma da Previdência e as outras medidas de destruição de direitos. Por isso, lutar pelo Lula livre, como o Congresso Nacional do Andes decidiu, ao decidir integrar os comitês, significa não apenas a defesa da democracia, naquilo que mais simboliza hoje o ataque aos direitos democráticos, que é o fato de Lula estar preso nas condições em que está. Mas significa também um passo para derrotar as medidas de destruição dos direitos, as medidas de destruição da presidência, das garantias trabalhistas, que o atual governo de extrema direita tenta aplicar no Brasil. Luta livre, defesa dos direitos, defesa da democracia. Legenda Adriana Zanotto